Aleluia, cantor Jader Fernandes, louvando aqui no Parque do Belém. Águas profundas, sem saída no beco, tristeza na alma, matando o desejo, desejo de vida, mas o que é vida sem paz, são coisas que morrem, não voltam jamais, na busca incessante, que a alma não alcança, dinheiro não compra, a viva esperança, tua alma que chora, morre aos poucos, reflete na face, seu grande desgosto, há uma luz no fundo do túnel, o seu nome é Jesus, Aleluia, glória a Deus, salvador do mundo, que ama muito você, essa luz estará aumentando, quer dominar sua vida, está chegando bem perto, cura feridas, perdoa os pecados, te dá razão pra viver, Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, é nesta tarde, o Senhor está clamando, buscando por ti, aleluia, aleluia, glória a Deus, o seu nome é Jesus, nesta tarde, ele veio para os adultos, para os adolescentes, para os jovens, todos que creem em seu nome, serão salvos no nome de Jesus, o único nome que tem todo o poder, o seu nome é Jesus, o seu nome é Jesus, glória a Jesus, aleluia, Obrigado a todos que estão online conosco, Glória a Deus nesta tarde, neste momento, vamos ouvir a palavra de Deus, está escrito em Lucas, capítulo 19, Zaqueu o publicando, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, glória a Deus nesta tarde, ouvintes da palavra de Deus, esta mensagem que foi mencionada agora, de acordo com Lucas, capítulo 19, menciona, relata a vida de um homem, um cobrador de imposto, as escrituras relatam, que ele mesmo, já estava cansado da sua vida, de cobrar impostos, indevidamente, fazendo trabalhos, conjugalmente, junto com os romanos, e ele entendeu, que a sua vida, não deveria ficar mais, como estava, ele desejou, encontrar Jesus Cristo, e certo um dia, Jesus passando com os seus discípulos, ele era um homem, de pequena estatura, assim como eu, ele subiu em cima da figueira, e começou a olhar aquela multidão, mas Jesus, como é o Senhor de todas as coisas, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, ele tem o poder da onisciência, onipresença, onipotência, Jesus com a sua onisciência, ele olha e diz, Aqueu, desce daí, hoje convém eu, e os meus discípulos, pousar em tua casa, e ele imediatamente, conhecendo o seu coração, já queria conhecer o mestre, ele disse, ninguém pode ter uma interpretação dessa, se não vim de Deus, então ele desce da figueira, e vai com Jesus, vai na sua casa, serve os alimentos, os mantimentos, as comidas, para aquelas pessoas, que estavam ali, e ele disse para Jesus, Senhor, eu sou o cobrador de imposto, tenho tirado, mais do que devia, dos impostos, da vida das pessoas, se porventura, eu estiver errado, vou devolver, a metade da parte, das riquezas, que tenho, para essas pessoas, e Jesus, olhando para ele, disse, e para todos, que estavam naquela casa, hoje, veio salvação, nesta casa, porque, deste homem, através do seu arrependimento, independente, de ser do campo financeiro, das drogas, do assassinato, da prostituição, do engano, da mentira, ele confessou, o seu erro, e se arrependeu, este homem, a partir de hoje, faz parte, descendente de Abraão, então, Zaqueu, é um homem, muito rico, ele entendeu, que o que ele estava fazendo, não era certo, ele queria, cobrar os impostos, devidamente, não indevidamente, porque ele era, pressionado, pelos conselhos, pelos romanos, então, ele deixou, aquela vida, de engano, de roubo, e passou, a seguir Jesus, através, do arrependimento, então, Jesus disse, hoje, faz, esse homem, ser, descendente de Abraão, porque ele, se arrependeu, dos seus, atos, quando Jesus, vê Zaqueu, lá na figueira, e diz, desce, sem haver, nenhum diálogo, entre os dois, Zaqueu, querendo conhecer Jesus, e Jesus, já sabia, do seu coração, e disse, desce daí, que hoje, convém, eu pousar, em tua casa, nós sabemos, que Jesus, morreu, pela humanidade, ressuscitou, dentre os mortos, voltará um dia, para buscar a sua igreja, todos, quais creem, seu nome, serão salvos, porque aqueles, que não creem, serão condenados, as escrituras, mencionas, que os apóstolos, escreveram, mas pela vontade de Jesus, aquele, que crê no Senhor, será salvo, o que não crê, já está condenado, então, nós não estamos aqui, para condenar ninguém, sem dizer, que Jesus, é o caminho, a verdade, a vida, e ele te ama, e ele quer, que você seja salvo, quando Jesus diz, hoje convém, estar na tua casa, nesta tarde, Jesus está dizendo, venha para mim, eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado no mundo, o Espírito Santo de Deus, ele quer fazer morada, em tua casa, não na tua casa física, onde habita pessoas, cachorro, plantas familiares, a tua casa, que o Espírito Santo, quer habitar, é o teu corpo, deixa ele fazer morada, nessa tarde, mas através do ato, de confessar Jesus Cristo, como seu Salvador, o Espírito Santo, já começa a tocar, a tua vida, venham somente, nessa tarde, ouvir a palavra de Deus, receber uma oração, não importa, o que tenha feito, só Jesus, pode te dar perdão, nessa tarde, nós largamos, nossos afazeres, nossos familiares, para vir aqui, terias muitas coisas, para fazer, trabalhos, ir para o shopping, passear, mas nós temos, ter tempo, para dizer, que Jesus te ama, e ele está, nesta tarde aqui, dizendo, aquele que não se fizer, como uma dessas crianças, que passam por aqui, não herdará, o reino de Deus, então nós temos, que ser uma nova criatura, em Cristo Jesus, Glória a Jesus, Zaqueu, entendia, que ele precisava, de um arrependimento, o erro, engordo, o engano dele, era através do dinheiro, eu não sei, qual o teu problema, que tu tem passado, uma enfermidade, algo financeiro, algo conjugal, espiritual, mas Jesus, está nessa tarde, aqui para te dizer, vem, convém, que eu esteja, em tua casa, Jesus quer fazer morada, em tua vida, Zaqueu se arrependeu, então nesta tarde, nós temos, que entender, que o arrependimento, não é através, do apóstolo, não é através, do pastor, do padre, do bispo, é só, do soberano, do senhor dos senhores, e rei dos reis, é só através, de Jesus Cristo, que é a redenção, para a vida, de um homem, e de uma mulher, nesta tarde, nós estamos aqui, para dizer, que houve, um arrependimento, na vida, daquele homem, ele se arrependeu, ele entendeu, que ele estava, tão errado, que ele devolveu, a metade, da parte, das suas riquezas, disse, se eu estou fazendo, tanto errado assim, vou devolver, a metade, quatro vezes, do que eu fiz, na vida, daquelas pessoas, mas Jesus, estava preocupado, era com o arrependimento, dele, por isso, que Jesus disse, que quão difícil é, o rico, entrar no reino de Deus, não porque, ele não ama o rico, ele ama o rico, quanto o pobre, Jesus disse, que o seu coração, está apegado, às riquezas, nós não podemos, levantar, guardar tesouros, aqui na terra, guardar tesouros, nos céus, não dá traça, e o ferrugem, não corrompe, não corrói, então Jesus disse, Zaqueu, tinha tudo, que ele queria, financeiramente mesmo, sabendo, que ele estava errado, mas aquele, em seu coração, vendo as mensagens, do mestre, os sermões, de longe, tocava, o seu coração, a sua alma, e ele desejou, encontrar com o mestre, ele foi até o mestre, e disse, Senhor, vou devolver, tudo o que eu fiz, contra a humanidade, mas se eu não me arrepender, não adianta, então ele se arrependeu, e Jesus, o perdoou, nós vamos ver, pelas escrituras, sagradas, Glória a Jesus, Aleluia, a cerca de um jovem, também, ele tinha muitos, bens financeiros, do seu pai, mas ele deixou, tudo, que tinha no lado, a sua família, e pediu, a sua parte, a sua herança, adiantada, para o seu pai, ele disse, pai, eu não quero mais, esperar, essa vida, eu quero, que o Senhor me dê, a sua parte, da herança, eu quero viver, minha vida, eu quero viver, curtindo, então o pai, realizou o desejo, daquele filho, e ele pegou, a sua parte, não se sabe, o quanto era, só que ele, foi, para a curtição, foi, para as baladas, foi, curtir, indevidamente, esqueceu, do grande Deus, esqueceu, da sua família, do seu pai, certamente, ele perdeu tudo, e ficou, sem nada, quando ele volta, para a casa, do seu pai, ele pede, misericórdia, para o seu pai, ele confessa, ele admite, que o que ele fez, foi errado, então o pai, com o coração bondoso, em Cristo Jesus, o perdoou, o irmão dele, mas velho, até não entendeu, ah, eu vivo aqui, nas empresas, nos trabalhos aqui, o senhor nunca matou, o novilho para mim, agora este, pega tudo, o que o senhor deu, e foi curtir, e volta, o senhor recebe ele, de braços abertos, ele falou, o pai dele, disse, porque tudo que tem aqui, já é teu, e o seu irmão, gastou a sua parte, e não tem nada, então, o pai perdoou o filho, nesta tarde, Jesus está aqui, para te dizer, que ele tem perdão, para a sua vida, ele tem perdão, para a sua alma, não importa, o que você fez, ele quer, que você se arrependa, porque é um ato, mais sublime, que nós temos, é entender, que Jesus Cristo, ele é o único, que tem poder, para perdoar, pecados, porque o filho do homem, tem poder até, para perdoar, pecados, ele disse, foi-me dado, todo o poder, no céu, e na terra, quando ele queria, morrer pela humanidade, o discípulo disse, não faça isso senhor, ele disse, para trás de mim, satanás, porque me serve de escândalo, eu tenho poder, para dar a minha vida, e poder para torná-la, Jesus quer tornar, uma vida longíngua, uma vida nova, para você, mas isso precisa, através do arrependimento, meu e seu, em Cristo Jesus, o jovem rico, ele tinha tudo, mas passou a não ter nada, ele disse, sou rico, e de nada, tenho falta, Jesus disse, não sabe que és um pobre, miserável, aconselho-te comprar, vestes, úpsias, de santidade, para naquele dia, o senhor te reconhecer, como ovelha dele, então, Zaqueu entendeu, que Jesus, era a porta, era o caminho, ele sabia, das mensagens de Jesus, que muitos contavam, ele via as multidões, mas o seu trabalho, sugava muito ele, mas um dia, ele sondou em seu coração, e conheceu o mestre, assim como Mateus, outro publicando, cobrador de imposto, porque Jesus, conhece o coração, nós olhamos para vocês, uns para os outros, com uma aparência, mas Deus vê o coração, quando foi para escolher Davi, todos queriam que fossem os outros irmãos, mas Deus falou, Samuel, Samuel, olha para ele, eu não olho como vocês, eu olho, pelo coração, oh glória a Jesus, então, imediatamente, aquele cobrador de imposto, Levi, ele viu que Jesus, passou na coletoria de impostos, ele já estava com a sua vida, cansada, de roubar os pobres, muito imposto, acima de tudo, você nessa tarde, que fica pensando, as coisas tem subido, as coisas tem muito caro, e o salário não sobe, só cai, deixa essas preocupações, lançar as suas ansiedades, sobre Jesus, e deixa o resto, que ele fará, então, ele já estava cansado, de cobrar tanto imposto, indevidamente, nas pessoas, falo de um outro, cobrador de imposto, Levi, ele quando olha, para a multidão, Jesus já sabia, do seu coração, cansado, de tanto roubo, quando Jesus chega, perto dele, nem quer diálogo, só diz, levanta, e segue-me, ele não perguntou, o que o senhor tem, para me dar, eu sou cobrador de imposto, eu tenho muitas riquezas, muitos bens, mas Jesus, com a sua consciência, já conhecia o seu coração, e disse, levanta e segue-me, olha que ele levantou, e seguiu, e se tornou, Mateus, o apóstolo de Jesus, então, nesta tarde, Jesus conhece, o seu coração, nós não conhecemos, mas o Espírito Santo do Senhor, conhece o seu coração, sabe a hora que você deita, levanta o que faz, o que não fez, as caridades que tem feito, ou não, mas ele conhece, o teu interior, o oculto e o profundo, e nesta tarde, ele diz, Zaqueu, desce daí, Deus está mandando você, descer daí, qual é o pedestal, quais são os degraus, que estão dificultando, o seu acesso, ao caminho de Deus, João viu, quando eu vi ele, eu caí como morto, mas Jesus colocou a mão, sobre João e disse, levanta, eu sou o alfa e o úmega, o princípio e o fim, morri, mas vivo, para os séculos dos séculos, amém, se você entregar, a sua vida para Jesus, a sua intimidade, será aqui, e na glória eterna, Zaqueu entendeu, que ele estava errado, ele entendeu, a maior dificuldade, da humanidade, é essa, eu não faço nada, contra ninguém, mas eu sou uma boa pessoa, eu tenho as boas ações, eu não faço nada, de errado, Deus conhece, o seu coração, ele quer o arrependimento, qual é o problema, que está fazendo você, dificultar, descer dessa figueira, ele desceu da figueira, e Jesus o aperdoou, nesta tarde, a palavra evangelística, é de arrependimento, é de transformação, para a sua vida, não estamos aqui, para apontar, e sim, para dizer, Jesus te chama, Jesus te ama, estamos mencionando, o que aconteceu, nas escrituras, e acontece hoje, nos dias de hoje, Jesus está aqui, nesta tarde, para te dizer, nesta tarde, nesta manhã, há salvação, porque Deus ressuscitou, dentre os que aceitarem, a Jesus, os filhos de Jesus, os seguidores de Jesus, os servos de Jesus, e é nesta tarde, que Jesus está aqui, para te dizer, sim meu Deus, eu perdoo você, eu não vou colocar, um anel no seu dedo, nem te dar uma manta, nem matar no ovilho, eu colocarei o Espírito Santo, em sua vida, porque você admitiu, que errou, que é pecador, e agora, é uma nova criatura, em Cristo Jesus, nós temos que entender, porque o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, o sangue de Jesus, não é que ainda tem poder, ele tem todo o poder, o sangue de Jesus, ele é o Cordeiro, não precisamos de patos, de bodes, de boi, para redenção de pecados, como era no Antigo Testamento, o último Cordeiro, que morreu pela humanidade, seu nome é Jesus, nesta tarde, eita Deus, poderoso, só a salvação, no nome de Jesus, o grande pregador, conhecido como, segundo Moisés, Billy Graham, ele questionava, as pessoas, qual a dificuldade, de entender, analisando, as escrituras, de Gênesis, Apocalipse, que só a salvação, em Jesus, esse evangelho, será pregado, nos quatro cantos, do mundo, disse Jesus, então, virá, o fim, Jesus, mencionou, há mais de dois mil anos, atrás, sobre as epidemias, sobre as catástrofes, sobre os terremotos, sobre as guerras, e a humanidade, não tem aberto, os olhos, para isso, a humanidade, tem amado, mais a TV, do que a Jesus, a humanidade, tem amado, mais os carnavais, mais as festas, mas Jesus, naquele dia, vai dizer, o maior evento, que ouviu, e aconteceu, do mundo, será a volta, de Jesus, Apocalipse, 19, diz, que ele virá, com a espada, aguda, fiada, na sua boca, e ele, regerá as ações, não haverá, misericórdia, já naquele dia, só os que estiverem, o selo do Cordeiro de Deus, selado em suas vestes, nesta tarde, Jesus diz, se arrependa, como Zaqueu, desce daí, qual a dificuldade, que você tem encontrado, para aceitar Jesus, como seu Salvador, nesta tarde, ou quando você vai, a uma igreja, ou quando você, recebe um folheto, tem pessoas, que independente da religião, Deus já tocou, com visão, com sonhos, mas a sua incredulidade, é tão grande, que Deus, olhou para Nicodemus, e disse, és um grande mestre, um grande sacerdote, aconselho-te a nascer, novamente, e a ignorância, da religião, é tão grande, que ele diz, eu desse tamanho, vou nascer de novo, no ventre da minha mãe, Jesus disse, não Nicodemus, nascer da água, e do Espírito, tem que descer, nas águas, que João começou, a batizar, para arrebento, e depois, receber o toque, do Espírito Santo, de Deus, Zaqueu, entendeu, que ele tinha problema, independente, dos seus bens, financeiros, seus bens materiais, Mateus, Levi, entendeu, que ele, era um malão, cobrador de imposto, indevidamente, você passa, nos impostômetros, é bilhão de imposto, tirando o que é seu, mas Deus quer tirar agora, da sua vida, é incredulidade, é o pecado, é a dúvida, porque quando você aceitar, Jesus como salvador, seus olhos abrirões, se abrirão, Paulo disse, os espirituais, enxergam as coisas espirituais, os carnais, enxergam as carnais, não seja como o pardal, que olha para baixo, seja uma águia, olhe para cima, enxergue Jesus do alto, não de baixo, Jesus é o Cordeiro de Deus, que está aqui, para te resgatar, de uma condenação eterna, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, oh aleluia, glória a Jesus, então nessa tarde, nós estamos aqui, se houver alguém, para receber uma oração, para aceitar Jesus, como salvador, a palavra é esta, não pense que eu venha aqui, eu fui indagado, eu fui instruído, para dizer, Deus tem restauração, no seu casamento, Deus te dará carro, Deus te dará empregos, claro que vai te dar, mas nós precisamos trabalhar, precisamos se esforçar, estudar, Deus está aqui, para cuidar da sua vida, a mensagem foi pregada, em Lucas 19, Zaqueu tinha tudo financeiramente, mas espiritualmente, não tinha nada, venha nessa tarde, tu somente recebeu a oração, aceitar Jesus, como seu salvador, em nome de Jesus, Deus abençoe, em nome de Jesus, Oh glória a Jesus, aleluia, graças a Deus, meus queridos, acabamos de ouvir, uma mensagem gloriosa, vinda direto, do coração de Deus, e quero, agradecer, desde já, a sua atenção, por ter ouvido, aqui a palavra de Deus, queremos agradecer, a Deus, por essa oportunidade, ao nosso pastor, presidente, José Wélito, Obzerra da Costa, e também, aos nossos queridos irmãos, que aqui nos ajudaram, colaboraram, em proclamar, o evangelho do Senhor Jesus, que Deus, abençoe a todos, nessa tarde, estaremos agora, nesse instante, orando a Deus, agradecendo, por tudo, Pai Celestial, em nome de Jesus, te louvamos, pela oportunidade, que o Senhor nos deu, de estarmos aqui, proclamando, a tua palavra, que a tua palavra, que é a semente, Senhor, germine nos corações, trazendo vida, e salvação, a todos, quantos ouviram, a sua palavra, despede-nos, da tua paz, é o nosso pedido, no nome de Jesus, amém, que Deus, abençoe a todos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, esse foi mais um trabalho, de evangelização, da Igreja Evangelica, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, pastor presidente, pastor José Wellington, Tom Bezerra da Costa, e durante a semana, estaremos postando, todos os vídeos, deste trabalho, de evangelismo, da cruzada, evangelística, de ontem, os irmãos, poderão conferir, no nosso canal, no canal, da TV Missionária, youtube.com, www.tvmissionare.com.tv missionaria, ou, arroba, tv missionaria, os irmãos, estarão nos achando, ali no Youtube, com mais de, 1700 vídeos, de louvores, mensagens, testemunhos, pregações, para o seu, enlevo espiritual, que Deus em Cristo, abençoe a você, que esteve conosco online, a todos os irmãos, que nós mencionamos, e que não mencionamos, nessa manhã, mas o céu sabe, Deus, ele sabe, de cada um, que curtiu, que comentou, que compartilhou, que a bênção, que enriquece, não acrescenta dores, esteja na sua vida, desde agora, e para sempre, no nome de Jesus, Amém, Glória a Jesus.